Fala povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, trazendo aqui para o canal mais um vídeo e hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai trazer um react triplo, então vão ser três vídeos do mesmo canal vi que vocês pediram bastante aí nos comentários de algumas pessoas aí e resolvi trazer, parece ser diferente, eu nunca reagei a esse canal aqui no nosso canal aqui que é o canal do Guiakuran, aí vocês pediram para poder trazer esse é o melhor rap do Levi, aí eu vi que ele tinha mais dois em sequência e vi que os raps são meio pequenininhos, então resolvi juntar e fazer um react triplo aqui para vocês que é, esse é o melhor rap do Levi, rap do Zoeira, 33, Guiakuran e depois vai ser o segundo melhor rap do Levi, Guiakuran, produção AWK MP3 e o terceiro vai ser o terceiro melhor rap do Levi, Guiakuran, também produção AWK então vamos ver como é que vai ser isso aqui, rap do Zoeira, acredito que seja bem comédiazinha então vamos ver como é que vai ser esse tipo de rap, digamos assim, que a gente nunca reagiu aqui no canal e vamos ver como é que vai ser isso aqui, estou ansioso e pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo, peço para vocês deixarem um like no canal se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com a galera que vocês sabem curta esse tipo de conteúdo a gente está na meta inicial de chegar a 1k de inscritos para tornar essa meta, esse objetivo, uma realidade e eu conto com a ajuda de vocês então sem mais delongas, sem mais enrolações, bora dar o play no primeiro vídeo que vai ser, esse é o melhor rap do Levi então em 3, 2, 1, 3 se inscreva no meu segundo canal de rap e anime, link na descrição Guiakuran esse é o carinha de... da mafia lá, né, que até que é o ritmo rebord, não é? personagem assim, rap dos weirds, weird things a musiquinha já, o toquinho já e a curã e a curã é nóis uma vez Levi foi jogar futebol e acabou chutando o chão a terra gira até hoje não há contestação porque você tá ligado que Levi é um cara brabo já fumou tanto que quem pegou câncer foi o próprio cigarro uma vez Levi faltou dois dias de aula e não há ninguém que implique com isso hoje esses dias sou conhecido sábado e domingo top sim, mano o Levi não toma mel uma estrela vê o Levi e ela é quem deseja o brabo que consegue dividir o número zero o amor encarou Levi desde então amor é cego se o Levi tivesse aqui o Corona não existia um soldado não pode morrer sem antes dar sentido à vida decidiram construir as muralhas até o fim mas nós sabemos que é para proteger os titãs do Levi o Levi é vida cara é muito pica ninguém reclamaria se fosse o protagonista olha que coisa linda mais linda não a pergunta é quem não fica quando ele faz chacina o Levi não engorda a gordura foge dele ele chutou uma pedra e hoje ela se chama Luba o Levi e vai as rica e vai ser um soldado o Levi e vai ser um soldado o Levi é uma e vai ser um soldado Olha que coisa linda, tá apaixonadinha A pergunta é quem não fica quando ele faz chassina Quando ele faz chassina, faz chassina Quando ele faz chassina, faz chassina Ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua Não existe um lugar que esse cara não esteja O app pode acabar, mas o Levi continua Ah, que pai, é muito pequenininho, coti pra caramba Bom, sem mais enrolação, bora já pro próximo já Vamos lá, preparar o próximo aqui E em 3, 2, 1, foi O segundo melhor rap do Levi Zente, edição Apreu 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 Eu não sei se você não sabe Os dedos mandaram a medo, nossa Ele não usa elevador pois quem desce é o andar O Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi não querrou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou para o seu ovo, não importa quantas vezes Levi não quer demitido, olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa É o brabo Não, gostei demais, mano Não, na boa Não, na moral mesmo O pessoal que recomendou, parabéns Curti pra caramba o vídeo totalmente diferente Do que a gente está acostumado, habituado a escutar Então esse rap do zoeiro é bem legal, né Uma vibe descontraída Curti pra caramba, parabéns ao Biakran Lembrando que aqui na descrição vai estar limpo o vídeo de canal Então não se esqueça de se inscrever lá Se inscreva aqui no canal também, dá essa força que ajuda demais E pessoal, me deem mais sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui no canal Usem um campo de comentários aqui pra poder me dar essas sugestões Que eu sempre estou lendo, então eu sempre faço um filtrozinho E trago aqui pra vocês Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau